Fazer esse vídeo pra vocês, eu tava aguardando tanto tempo, aguardei tanto tempo pra fazer esse vídeo, pra trazer essa notícia pra vocês. Bom, vamos lá, vou contar aqui em partes. Primeiro, em julho do ano passado eu terminei de escrever um livro. Um livro contando um pouquinho da minha biografia, daquilo que eu vivi na minha vida. Muitas pessoas não tem ideia de como é a minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, sou uma pessoa extremamente... Eu vivo literalmente a minha vida, mostro aquilo que eu quero que as pessoas enxerguem. Então muitas vezes as pessoas imaginam, julgam, fantasiam algumas situações que não condizem com aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Na minha profissão, na minha vida como pai, na minha vida como filho, na minha vida como amigo. As pessoas muitas vezes não imaginam, porque eu acho que isso é uma coisa muito... É a minha forma de ser, né? É o meu jeito de ser. Então, eu resolvi escrever um livro contando um pouco da minha infância, minha juventude, como o Rafa nasceu, como foi essa questão de eu ganhar a guarda do Rafael. Muitas pessoas me perguntam, poxa, mas por que você, homem, ficou com a guarda total de uma criança de dois anos numa época onde sempre foi via de regra, sempre a criança ficou com a mãe? Por que o Rafa ficou com você? A mãe dele não era uma má pessoa, a mãe dele não tinha nada que a desabonasse. Então, como que eu ganhei a guarda do Rafa numa audiência que era praticamente formada por mulheres, né? Era uma juíza, uma promotora, a mãe dele tinha duas advogadas, eu tinha uma advogada, era mulher. Eu era o único homem da sala de audiência, o único homem no processo, fora meu filho. Como que eu ganhei essa guarda? Por que que eu escolhi isso? Quais foram essas escolhas? Nesse livro eu trago também muitas coisas que eu fiz de escolhas no meu caminho, não só na criação do Rafa, que teve seus momentos de altos e baixos, mas eu trago também algumas escolhas minhas profissionais. Algumas deram certo, outras não deram certo. Eu quero trazer, principalmente no segundo livro, vocês vão perceber muito bem, que eu escrevi um livro grande e fracionei esse livro em três etapas. E a segunda vai ser falando mais especificamente sobre essa coisa, mas nesse primeiro eu conto algumas coisas que não deram errado, não deram certo. E nessas coisas que deram errado foram justamente os momentos onde eu tive o maior aprendizado. Eu acho que quando a gente erra é quando a gente aprende mais. Eu como profissional falo sempre para os meus clientes, falo sempre para os meus amigos, instruo sempre o meu filho. Quando você quiser ouvir alguma coisa de alguém que diz que nunca errou, cuidado, filtra bastante. Porque essa pessoa que nunca teve um erro na vida, que nunca escorregou, que nunca tropeçou, que nunca caiu, essa pessoa é uma pessoa extremamente perigosa para te dar conselho, porque ela não sabe levantar, ela não sabe lidar com situações adversas, ela não sabe sair do problema, ela não sabe como lidar com situações que fogem do controle dela. Então eu quero trazer para vocês um pouco, nesse primeiro livro é um pouco das situações adversas que eu passei na minha vida, um pouco dessa história de erros e acertos, muitos erros, alguns acertos, algumas coisas que deram resultado, e graças a Deus o resultado que eu tenho hoje é em razão dos erros que eu cometi e das falhas que eu aprendi a superar e que hoje eu tento passar para os meus clientes através da minha profissão, através do meu aprendizado, eu acabo querendo direcionar isso para essas pessoas. Eu escolhi publicar esse livro agora, apesar dele já estar pronto desde julho do ano passado, eu fracionei em três, como eu falei para vocês, são três momentos, cada um vai contar uma determinada coisa, esse vem desde a minha infância até o momento em que nós decidimos mudar de país, então é uma história muito bacana como vê essa decisão, como aconteceu, como foi a questão com a mãe dele, como é que foi essa história toda. E o segundo vai falar um pouco mais sobre negócios, sobre os erros cometidos, a forma de superar, quais foram as decisões, quais foram as coisas que eu aprendi, quais foram as pessoas que eu tive como fiéis escudeiros na minha vida, as pessoas que traíram essa minha confiança na minha vida, então eu vou trazer uma série de coisas para vocês ali. E no terceiro vai ser o underground, aquilo que a gente vive, principalmente fora do Brasil, aquelas coisas que vivem no subterrâneo da realidade que a gente imagina. A gente imagina um mundo de fantasias, um mundo maravilhoso, mas o underground corre ali por baixo e ele sobrevive parasitando aquilo que a gente imagina aqui em cima. É no terceiro livro que eu vou trazer para vocês. Eu resolvi postar esse livro num portal, um portal novo que nós criamos, eu sou um dos criadores desse portal, que se chama Litera Academia. É um portal totalmente educacional, é um portal voltado especificamente para a área educacional, ele está em fase ainda de término, mas eu quero começar a direcionar vocês para lá, para vocês irem conhecendo. Ele é um portal direcionado para a qualificação profissional das pessoas. Então quer dizer o quê? Nós vamos ter cursos gratuitos e cursos pagos de especialização, de pós-graduação, de aperfeiçoamento profissional em algumas áreas. Direito, economia, administração, medicina e contabilidade. Nós vamos falar, a minha área vai ser a parte específica de direito internacional, ali eu vou falar sobre princípios básicos, tratados, acordos, legislações internacionais. Vou falar bastante sobre vícios, principalmente os vícios consulares, mais especificamente para advogados, voltando para essa área da especialização. Como é que você faz, quais são os princípios que você usa para fazer esse direcionamento para a legislação internacional? Como que você trata junto aos consulados? Como você aplica um visto dentro de um consulado? Vou descrever para o advogado do A ao Z, do momento em que ele conversa com o cliente, até o momento da aplicação, como fazer um business plan, como fazer uma aplicação, como preencher um formulário para os mais diversos países. Então, eu vou falar desde Itália, como você faz um processo de cidadania, como você faz um processo de visto, Portugal, os inúmeros vistos que existem para Portugal, para os Estados Unidos, para o Canadá, para outros países. Vou tocar um por um, nós vamos montar realmente uma carteira com diversos cursos, com diversos professores brasileiros, estrangeiros. Nós vamos realmente trazer, vamos transformar o Litera realmente num portal educacional para quem quer buscar informação, cursos, qualificação, pós-graduação, especialização e os seus, obviamente, os seus respectivos certificados. Então, eu quero que vocês vão lá. O livro que eu escrevi é um livro gratuito, é só você ir lá, fazer o download dele, você vai ler, vai conhecer um pouquinho da minha história. No segundo momento, nós vamos postar o segundo volume desse livro, no terceiro momento, o terceiro volume desse livro. E talvez num quarto momento, eu vou trazer um manual para as pessoas que muitas vezes buscam empreender e se colocar no mercado de trabalho e não sabem sequer por onde começam. Aí acabam dando tiro para tudo quanto é lado. Tá bom? Obviamente, o objetivo desse nosso portal é trazer educação. Então, vocês vão ver que todos os cursos desse portal ou são gratuitos ou são de baixíssimo valor para que as pessoas realmente possam ter o seu certificado, possam fazer a sua reciclagem, possam buscar novos horizontes dentro da sua profissão, possam criar novos horizontes dentro da sua profissão e enxergar que a educação é, sim, o futuro do nosso país. Grande abraço. Fiquem com Deus. O link está aqui embaixo. É só você clicar nele. Vai direcionar você direto para o livro. Você lê, conhece um pouquinho da história. A história untold. A história não contada. O resto é muita pirotecnia que as pessoas criam em cima de expectativas. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.